Olá, sejam muito bem-vindos a esse início de semana aqui no Agenda Feminíssima. Nós já vamos começar assim, super inspirados, porque eu estou com a Inês Maia Gastronomia. Falei aqui, gente. Isso aqui não é um luxo. Inês, super prazer te receber aqui no programa. Prazer também. Gente, sabem como é que eu descobri a Inês? Pelo Instagram. Eu estava olhando as tuas fotos, fiquei encantada. A gente vê que aquilo que tu escreve no início do teu Instagram, a paixão pela gastronomia, a gente percebe em cada foto que tu coloca. Sim, eu faço tudo assim, com muito carinho, muito carinho mesmo. Na verdade, nem é um trabalho, né? É uma diversão. Porque eu aproveito e faço... Nunca vou conseguir fazer uma coisa igual a outra. Claro. Porque depende do dia, da inspiração, do ingrediente que eu acho. E aí a gente vai compondo as coisas. Inês, mas a tua formação não é essa? Não, eu sou publicitária e pianista de formação. Como é que tem a paixão pela cozinha? Ah, pelos percalços da vida. Aí eu tive que... Apareceu um trabalho na universidade. Aí eu parei com tudo. Trabalhei na universidade 10 anos. Daí me mudei pra Florianópolis. Aí tive filhos. Daí me separei. E aí eu comecei a... O que eu vou fazer agora, né? Aí fui fazer um curso no Senac. Conheci o... Já tinha paixão por cozinha? Sempre, desde pequena. Sempre fui... Gostava de fazer umas coisinhas... Sempre coisinhas diferentes, né? E daí no Senac, o meu professor foi uma amadu. Uma paixão de pessoa, uma alma, assim. E ele... E aí começou. E aí quando eu achei o que eu realmente gostava de fazer, aí deslanchou, né? E a tua preferência são por coisas menores, não é? Menores. Eu não faço eventos grandes, porque quem faz tudo sou eu. Sim, é tudo quase que artesanal. É muito artesanal. Muito artesanal. Eu gosto de fazer coisas pequenas, que eu mesma posso fazer. Então, quem provar das minhas coisas, sabe que foi a minha mão que fez. Não tem ninguém mais que... Tu te responsabiliza por tudo. Por tudo. Tá, e tu faz eventos pra até 80 pessoas. Até 80 pessoas. Casamentos, formaturas. Casamentos, formaturas. Os empratados, que eu faço até 50. Eu faço muitos coquetéis com coquetel volante, que tem os canapés, as minicorções. Pois é, esse é o teu forte, né? Esse é o meu forte. São os coquetéis volantes. Os coquetéis, aham, coquetéis volantes. Mas faço jantares empratados. Ontem, semana passada, fiz pra 10 pessoas. Outro pra 15. Coisas pequenas. Até pra dois, se quiser, eu faço também. Ah, é? Então dá pra chamar, pra fazer até um jantar a dois. Pode chamar. E como é que tu faz? Tu faz na tua casa ou tu vai na casa da pessoa? Eu levo semipronto alguma coisa, né? E aí, na casa da pessoa, eu finalizo pra não dar o transtorno de cozinha, porque cozinha, de quem trabalha com cozinha, tem muito mais apetrechos e equipamentos que as outras cozinhas, normalmente não tem. Então, eu levo quase tudo semipronto e no local eu finalizo. E qual é o prato que todo mundo quer sempre? Porque sempre tem aquele xodó, não é? Que as pessoas olham na hora de escolher pro seu evento e aquele sempre vai. Olha, o pessoal gosta muito, muito, muito de um risoto de limão siciliano com iscas de filé. O pessoal adora, né? É que deve ser deliciosa, né? Muito bom. Isso em porções pequenas, né? Porções pequenas. Os pratos empratados, aí tem... Essa semana fiz moqueca de caju, que é super deliciosa, com risoto de queijo coalho. E aí, conforme a pessoa... Ah, eu quero uma coisa diferente, que eu nunca tenha comido. Aí eu vou lá, vou pesquisar alguma coisa diferente e faço. Mas hoje eu acho que as pessoas estão buscando muito essas porções pequenas, não é? É mais prático, não é? É muito prático, ainda mais por causa do espaço, né? Claro. Quem é que tem, às vezes, um casa, espaço pra acomodar as pessoas sentadas, né? Então, a minha incursão é muito boa. Ela resolve, né? Resolve. Faz duas, três rodadas e fica todo mundo bem servido. E quando a pessoa te contrata, Inês, vai equipe, junto? Ou isso a gente contrata a parte? Não. Só a parte da gastronomia? Eu tenho a equipe de cozinha e garçons. Essa é a minha parte. A parte de... E louça vai tudo contigo? Louça pequenas. As louças grandes, normalmente, eu não... Tem que loucar. É, tem que loucar. Mas as conguquinhas, essas coisas, todas eu tenho. E eu não faço a parte de bebidas. Isso eu não faço. Claro. Mas a gastronomia é toda comigo. E o doce, qual é o mais pedido? Ah, os naked cakes de frutas vermelhas. O pessoal adora esse, né? Pois é, os naked cakes, eles vieram com toda a força, não é? Com toda. Esse aqui não é um naked cake, né? Qual é a diferença entre um e outro? Esse aí, eles chamam de semi-naked, porque ele é parcialmente coberto. Esse é uma cobertura de buttercream que dá pra usar flores. Aqui fica muito lindo também. O recheio do que quiser. O branquinho, o negrinho, o limão siciliano, doce de leite, enfim. O que quiser de recheio. Mas, basicamente, é porque ele é semi-coberto. E existe ainda um outro, que é o drip cake, que é o que escorre a... Ai, que parece que tá escorrendo a cobertura, né? A cobertura. Que também é maravilhoso. Também é muito bom. Esse também tu fazes. Faço também. E docinhos pequenos. Faço bastante docinhos pequenos. E o xodó dos docinhos é o docinho que tem a ampolinha, que vem o licor de cassis. Ai, que amor. Ou vem espumante. Então, tu come o docinho, aperta a ampolinha e sai a bebidinha dentro. O pessoal adora esse. Que, no máximo, me diz uma coisa. Como é que tu chega à receita final? Através de experimentos? Tu vai experimentando ou tu copia, busca receita? É, eu faço muitos cursos e pesquiso muito na internet. Ai, eu pego a receita. Como, mais ou menos, a gente tem noção do que pode dar certo e o que não dá, eu vou lá e testo. Deu certo e tá aqui, né? E aí, em cima da técnica, que na verdade precisa ter a técnica. Tu tem isso, ai tu faz o que quiseres, né? E, às vezes, até modifica alguma receita pronta, dá uma incrementada, dá o teu toque pessoal. Claro, claro. A gente acha, ah, isso aqui não gostei, aí tu vai lá e experimenta. E, às vezes, a gente errando, acerta também, né? Claro. Às vezes, a gente faz uma errada que nem o espumante, né? Saiu errado e deu uma bebida maravilhosa, né? Então, acontece isso também. E como é que faz pra trazer a tua gastronomia pro evento da gente? Quanto tempo de antecedência, tem que te contratar? Como é que funciona, Elisa? Pois é, em geral, assim, ó, eu prefiro, se é um evento maior, um mês de antecedência, mas se é uma encomenda, porque eu também entrego, se a pessoa quiser só canapés, ou só docinhos, ou só corta. Ah, também, coisas pequenas também tem entrega. Sim, eu entrego, eu faço entrega. Então, assim, uma semana e também, às vezes, depende da minha agenda. Nem sempre, às vezes, eu tô mais folgada, às vezes, eu tô mais lotada. Então, às vezes, lamentavelmente, eu tenho que negar algumas encomendas, porque eu não tenho como fazer. Mas, em geral, assim, ó, uma semana, 15 dias, dá perfeito. Pra aquele jantar a dois. Ah, esse, uma semana, eu consigo fazer. Pode ser uma semana. Com certeza. Pois é, como vocês estão vendo nas imagens, as coisas são de bavar, de maravilhosas, não é? Inês, eu quero agradecer a tua presença aqui. Foi um super prazer te conhecer pessoalmente, viu? Eu também, eu agradeço muito. Foi um prazer estar aqui. Ah, o prazer foi todo nosso. E, ó, gente, o telefone da Inês está aqui no nosso GC. Entre no Instagram dela, que vocês vão se encantar tanto quanto eu. De volta aqui no estúdio. Agora eu estou com o Carlos Medina, o nosso estilista favorito, preferido. O top aqui de Porto Alegre. E hoje nós vamos falar pra aquela mulher que ou é mãe da debutante, ou mãe da noiva, ou tia da noiva. Aquela mulher que já passou dos 15, não é? É isso. Normalmente, não é, Carlos? Quando a gente vê na TV desfiles de vestidos, a gente sempre vê em meninas novinhas. E as mulheres acabam não se identificando com aquelas meninas, não é? É, na verdade, não é um erro do desfile. É que o desfile sempre vai primar por modelos, né? Tipo, o padrão da agência, enfim. Mas a gente, a maior parte das clientes do ateliê, elas já passaram daquela idade, das modelos de desfile, aquelas ali são formandas, né? Às vezes, madrinhas, mas tem muita cliente, e em sua maioria, que já tem uma idade a mais. Já passou dos 40. E aí a gente criou esse vestido, que é um tom claro. É um tom de marfim, com várias aplicações em pintura de agulha. Me diz uma coisa. E rebordada. Não é uma pintura de agulha feita no tecido. É uma aplicação de pintura de agulha que está muito em alta e vai chegar no verão, vai se usar bastante. Então, eu fiz uma montagem e rebordei em cima. E está maravilhoso, não é? As mulheres mais maduras, em geral, elas têm muita dúvida do que usar, não é, Carlos? Porque hoje as mulheres se cuidam muito. Tu vê uma mulher de 35 anos, nem sempre tu diz que ela tem 35 anos. Porque ela tem um cabelo de uma menina mais nova, ela tem uma postura, um estilo. E a gente tem que cuidar muito para não querer parecer a menininha, não é? O que pode, o que não pode para essa mulher? Eu acho que a cliente, ela sabe o que ela não gosta. E ela sabe o que ela pode mostrar. O que ela gosta de mostrar. Claro, existem exceções que elas estão além do que pode ou não pode. Elas querem coisas que realmente não dá mais. Eu acho que tudo tem um certo tempo. Também acho e acredito muito que uma convidada para uma festa, ela tem que ter cuidados para não usar muito tecote, muita fenda, muita costa de fora, muita transparência, porque senão é melhor ir de calcinha, sutiã. É verdade. Porque às vezes é uma profusão de informação que se torna vulgar e a linha é muito tênue para tu deixar um vestido sexy, sensual, para uma mulher que está querendo um vestido sensual e um vestido vulgar. Então, isso tem que ter um cuidado. E é muito mais comum do que a gente pensa, não é que mais? Porque a mulher pensa que porque ela está com o corpo em dia... Ela tem que mostrar. Ela tem que mostrar como uma menina novinha. Eu acho que tem que mostrar partes, né? Tu tem que deixar aquilo que realmente fica bonito. A festa não é, a não ser que seja um baile funk, a festa de casamento, de formatura, não é o lugar para se mostrar demais. Mas, muito pelo contrário, tem que ser sensual no escondido, tem que despertar a imaginação, o que existe por trás daquele vestido. Eu acho que isso é o elegante para uma festa. É, tu sabe que uma vez eu ouvi o comentário de uma menina que ia fazer 15 anos e ela queria que a mãe fosse vestida de mãe, não é? E a mãe não estava com o que deu. Não estava com o que deu. Acontece. Isso, acontece, não é? Eu acho que deve ser muito comum lá no ateliê. Muito, bastante, assim, porque as mulheres, elas não estão querendo assumir aquela idade. E muitas vezes a roupa faz elas assumirem, de uma maneira ou de outra. Então, elas vão distorcendo. Eu acho que tem que ter cuidado, assim, ó. Quando o braço não está bom, tapa o braço, mostra o colo, sabe? Ah, o colo não me agrada também. Alguma coisa vai estar bom para mostrar, né? Sim, mostra as costas. Se nada disso está bom, faz uma fenda. Claro. Porque aí, alguma coisa ali, tu tem que não deixar uma burca, né? Porque senão tu tapa demais também a cliente. Isso é complicado. Mas tudo dentro de um limite, né, Carlos? Dentro de um limite e dentro de um universo que ela vai. Quando eu atendo a cliente, eu tenho que saber exatamente os horários da festa, o que que é. Qual a posição dela naquela festa também? É uma simples convidada. Outro dia eu estava comentando com uma cliente e ela é tia da noiva. Mas ela adora preto. Então, como tia da noiva e não sendo madrinha, ela vai fazer um vestido preto e vai estar super bonita na festa. Eu não gosto de casamento que usem branco. Acho branco a cor da noiva. Então, é meio deselegante tu saber que a noiva tem de branco e tu botar um branco. Então, isso não me agrada muito como estilista. Também a mistura preto e branco, eu acho que se mistura com os homens. Eu acho preto e branco elegantíssimo. Mas para o casamento, a mulher perde a oportunidade de usar uma cor viva, uma coisa que vai aparecer bastante. Carlos, me diz uma coisa. Esse vestido que a Tânia está usando, ele entraria para um casamento também? Ou a cor dele já se confunde com a cor dela? Ele é muito claro. Eu acho que ele teria que ir para uma mãe de debutante, para uma madrinha de debutante. Porque no baile de debutante, eu até acho interessante que possa ter tons bem suaves. Tu não está roubando a ideia, porque são muitas meninas de branco. Então, tu não está tirando aquela ideia. No casamento, sim. A impressão da que tu está competindo com a noiva. Exatamente. No baile de debutante, não. Então, esse seria perfeito para um debut. Ele é um vestido que já inspira gala. Ele tem o colo de fora, o ombro de fora. Então, ele já é sensual por si. No caso de estar frio, tu largaria o que é em cima? Eu faria um sobre-ombros. Do mesmo tecido, uma parte que cairia só no braço que está nu. Só para chegar também. Porque os ambientes hoje... São todos climatizados. Tu trouxesse um vestido para casamento também, não é? Também trouxe. Então, nós queremos ver a mãe da noiva. Ou madrinha do casamento, não é? Que vem de que cor? Verde esmeralda. Então, vamos ao verde esmeralda. Bom, esse verde é um espetáculo, não é, Carlos? Isso. Um verde esmeralda. E a verdade desse vestido é para uma mãe de debutante ou para uma mãe de noiva que não gosta de muito bordado. A gente poderia ousar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais o cinto. Apenas isso. Nada mais do que isso. E também para aquela mulher que não se importa de mostrar o braço. Que não chega no ateliê com aquela ideia, eu preciso me tapar, eu preciso esconder aqui, esconder ali. Não. Uma mulher bem resolvida, bem tranquila. E se quiser tapar, também tem como... Não, se quiser tapar, também tem como... Até porque nem todas tem esse DNA da Tânia, não é? Porque a Tânia é uma mulher linda, de corpo, de rosto. Então, nem todo mundo é assim, né, gente? Mas a gente vai... E carlos, alguma solução para todo mundo. Mas, na verdade, a gente fez a prova dos vestidos ontem e eu tinha uma ideia de trazer um outro vestido, que era uma outra cor e aí quando a Tânia viu esse, foi ela que escolheu e o vestido ficou maravilhoso. Não, e essa é uma cor que se a mãe da noiva vai usar, ela chama bastante atenção na entrada da igreja. Chica bonita. Não é? E é um vestido clean, se tu olhar, ele é totalmente... Sim, tu pode abusar nas joias, não é? Pode, pode usar bastante acessório. E aumentar o cinto, o cinto pode ser um pouco mais de bordado. Eu, como gosto muito de brilho, eu já botaria um cinto um pouco mais largo. Ou pode fazer até o colo também, bordado, se for o caso, não é? Também, também pode. Carlos, cabelo e maquiagem feitos pelo Gilson, não é? Cabelo e maquiagem do Gilson, muito obrigado a ele, que eu liguei ontem e ele na mesma hora de se manda ela lá que eu já vou lá. Ficou lindo mesmo, ficou bárbaro. Ficou, o cabelo está perfeito para o vestido, para essa ocasião. Eu acho que a Tânia podia virar de costas. Pode. Olha, ele é amarradinho. Muito lindo esse vestido. E a cor dele diz tudo. É impressionante como, às vezes, a cor da roupa, ela já é a protagonista. Ele é tão impressionante que a Tânia tem um casamento mês que vem e o vestido dela vai ser dessa cor. Porque ela botou esse vestido e se apaixonou pela cor. E aí, na dúvida, que ainda estava um pouquinho, ah, eu quero exatamente esta cor. Não vai ser o modelo, mas vai ser a cor. É, está maravilhoso. Carlos, me diz uma coisa. Para encomendar um vestido como este, quanto tempo de antecedência? Esse é um vestido que está pronto na loja. É, mas se a cliente for fazer um vestido no sob medida, tem que ter no mínimo dois meses a três meses para fazer um vestido. Pois é, mas o Carlos tem na loja, gente, vestidos que são pré-prontos. Ou seja, eles não foram fechados ainda, mas a gente pode experimentar, tu já vê como é que fica o vestido. Tu tem cerca de quantos vestidos lá? A gente sempre mantém a loja em torno de 40, 50 vestidos. É a média. É impossível tu entrar lá se tu precisar de um vestido e não quiser fazer sob medida e não te apaixonar por algum. Porque tem para vários estilos, tem todas as cores que tu pode imaginar. E vocês têm também aquele serviço de noiva pronta, não é? Também tem. A noiva pré-pronta, no mesmo estilo da loja, dos outros, dos coloridos, a gente tem os vestidos de noiva. Você lembrar que muita gente liga ou procura querendo alugar, não é aluguel, é venda. E o vestido é novo, nunca foi usado, ele está na loja, ele foi pré-pronto para adiantar passos, para o cliente poder provar e se enxergar com uma peça, com um vestido já pronto. Tu sabe que eu sou dessas, eu gosto de me ver já na hora de experimentar um vestido, ou de escolher um vestido para uma festa. Eu já gosto de sentir e ver como é que eu vou ficar com aquele vestido. E tem aquelas clientes que gostam do processo do desenho até a parte final, de todas as provas. Então, tem clientes para todo mundo. Não, a gente tem que atender, não tem o que fazer, a gente tem que atender. É isso aí, gente. Carlos, muito obrigada por hoje. A gente se vê lá no Vamos Receber. Claro. Não é? Vamos. E esperamos encontrar a Tânia lá, não é? Tânia, Tânia, muito obrigada por ser nossa modelo hoje, top de luxo. A Tânia, quando não empresta a loja, às vezes, empresta o corpo. Claro. É isso aí. Vamos para um break comercial e já voltamos. Então, sai daí. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto